Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Nesta quinta-feira, após a quarta-feira de cinzas, enquanto estamos iniciando os primeiros dias da nossa quaresma, no nosso percurso de conversão, onde neste caminho devemos aprender a tirar o que temos de ruim na nossa vida, aquilo que nos atrapalha, aquilo que provoca em nós dificuldades para melhorarmos como pessoas. E assim, vazios das coisas ruins, podemos nos preencher de coisas boas. Por isso, vamos nos preencher hoje também com a Palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. Ser morto e, ao terceiro dia, ressuscitar. Então começou a dizer a todos, O efeito adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou arruinar-se a si mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vai anunciando o seu caminho para o Calvário, vai anunciando o seu caminho de entrega, vai cumprindo os desígnios de Deus, vai cumprindo a sua missão, e vai também nos ensinando que, para seguirmos firmes com Jesus, precisamos também carregar nossas cruzes, precisamos também enfrentar nossas dores, precisamos também nos transformar para sermos pessoas melhores. E esta quaresma é um convite especial para isso, um convite para abandonarmos as coisas que nos prendem neste mundo, as coisas que nos deixam tristes, as coisas que nos lembram dores, amargores, e, no lugar disto tudo, colocar a essência do amor, a essência da caridade, a essência da fraternidade. O convite, a oração, ao jejum e à caridade, são três pilares necessários neste caminho de conversão que precisamos trilhar. A igreja nos ensina que não adianta ficarmos apenas orando se não cumprirmos o preceito da caridade, se não ajudarmos aqueles que necessitam, se não doarmos um pouquinho do que somos, do que temos, para beneficiarmos os outros. As nossas escolhas devem ser escolhas que beneficiem ao maior número de pessoas possíveis e não apenas a nós. Não podemos ser egoístas, não podemos ser hipócritas com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um convite efetivo para fazermos o bem. Por isso, meu irmão, minha irmã, se fortifique nessa caridade. Não se preocupe com aquilo que você está entregando. Lembre-se que o que você entrega, Deus está vendo, está enxergando. E não importa o que o outro vai fazer com a sua doação. O mais importante é cumprirmos o nosso papel para melhorar a vida dos outros, principalmente dos irmãos e irmãs que sofrem. E no convite ao jejum ou abstinência, faça jejum se você puder, se não tiver um problema de saúde. É um exercício importante para percebermos as fraquezas do corpo humano, para percebermos que, às vezes, precisamos nos sentir fracos para poder nos colocar no lugar do outro que sofre, que passa fome, que passa por dificuldade. E também, na questão da oração, é importantíssimo mantermos firmes no propósito de orarmos em casa, com a família, mas especialmente também na comunidade, participando das celebrações, participando das vias sacras, participando de tudo aquilo que é possível fazermos para melhorar e crescermos espiritualmente, especialmente da Sagrada Eucaristia, especialmente da Santa Missa, ouvindo a Palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você é convidado da nossa igreja, convidado por Jesus a cumprir estes preceitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! E agora, meus irmãos, minhas irmãs, recebamos as bênçãos deste Deus misericordioso, deste Deus cheio de amor, que se entregou por cada um de nós, para que Ele possa nos iluminar nesse nosso caminho de conversão. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vem, digamos ao Senhor, temos graças a Deus.